E você não precisa fazer o que não quiser Ninguém veio aqui pra te aplaudir Não me olhe com esses olhos de quem nunca me viu antes Antes do mês eu já estive aqui Talvez seja cedo demais Saí antes do sol sair Eu não tenho medo não mais De ficar aqui Diz que vai voltar E traz contigo aquele reggae bom Me rir Diz que vai voltar Mas não vou ficar parado amor Esperando sem chegar E você não precisa fazer o que não quiser Ninguém veio aqui pra te aplaudir Não me olhe com esses olhos de quem nunca me viu antes Antes do mês eu já estive aqui Talvez seja cedo demais Saí antes do sol sair Eu não tenho medo não mais De ficar aqui Diz que vai voltar E traz contigo aquele reggae bom E diz que vai voltar Mas não vou ficar parado amor Esperando sem chegar E aqui Esperando sem chegar Aqui Tchau 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 Tchau